Pergunta simples, tosar ou não tosar os bichinhos? Olha a reportagem. A Nicole vem toda semana no pet shop trazer a Valentina para o banho, ainda mais nessa época de mais calor. Ela é toda preocupada com a saúde da pet. Como ela é muito peluda, ela passa muito calor, então ela sempre fica em lugares frios na casa para ela se refrescar. Eu costumo pôr gelo na água dela, porque é melhor para ela, para a temperatura dela. E eu sempre costumo deixar ela em lugares frescos dentro da casa, não costumo sair com ela, porque a patinha dela pode queimar embaixo. No banho, a Valentina fica com uma cara de assustada, mas ela é bem tratada pelo William. Ele explica que a chegada do calor muda um pouco a rotina de banho dos pets. E até para secar, tem que ter cuidado, além de protetor solar, que é fundamental. Mas a indicação que a gente tem realmente é trazer para banho, para que a gente possa passar um protetor solar térmico, para esse cão não ficar exposto ao sol. Enquanto a Valentina termina de secar, o William vai tosar a Sofia. Aliás, a tem pelos longos. O tosador explica que a tosa varia de acordo com cada animal, já que o pelo é um protetor térmico para os animais. O pessoal tende a pensar que quanto mais curto estiver o pelo do animal, menos calor ele vai passar, mas isso é milito. Toda na moda pet, a Sofia ficou uma princesa com o novo look. E a Valentina também. Esse vai ser o look dela para a estação que vem chegando aí. Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto comigo, está aqui no nosso estúdio o médico veterinário e também presidente da Associação Brasileira de Medicina Veterinária. Legal. Doutor Sérvio Túlio Jacinto Reis. Doutor, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, obrigado. Consciência do tosador. Nem sempre tirar todo o pelo vai representar uma melhoria na vida do animal. A gente tem que cuidar com isso, doutor. Perfeito. Foi como a reportagem falou, o entrevistado falou, isso é um mito, de que no verão tem que ser tosado com um pelo muito curto. Se você fizer isso, você tira a proteção natural da pele do animal, se você cortar o pelo muito curto. Então existe um limite e existe também um padrão de tosa para cada raça e depende também, varia de animal para animal. Isso tem que ser feito com cuidado, com critério. Agora, doutor, a gente tem que tomar alguns cuidados. Muitos cães são criados dentro de apartamento e vão para a praia nessa época do ano, principalmente os de focinho curto. Pega um shih tzu, pega um bulldog e tudo mais. Esses animais podem superaquecer nesses lugares mais quentes? Perfeito, perfeito. Quando chega a época do verão, é necessário uma série de cuidados especiais, cuidados a mais com o seu pet, com o seu animal. Afinal, ele hoje é um membro da família e isso vai muito além da tosa. A tosa deve ser feita, dependendo da raça, muito mais em razão da saúde do animal e da higiene do animal do que efetivamente o calor, já que o pelo é um isolante térmico. Agora, existem outros cuidados que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, para os cães chamados braquicefálicos. Os cães chamados braquicefálicos são aqueles animais de focinho curto, como o pug, o bulldog. Eles, se eles forem expostos ao calor e ao exercício excessivo, eles podem superaquecer. Eles têm uma hipertermia devido à dificuldade de troca de calor que acontece através das vias respiratórias. Então, oferecer água o tempo inteiro para esses bichinhos? Sim, tomar cuidado, porque o animal que ficou o ano todo no apartamento, ele não deve ser exposto ao exercício físico exagerado, como muitas vezes acontece na praia, com as crianças brincando com o animal, ou às vezes caminhando na praia no sol. Então, evitar os horários quentes e, quando sair para passear, fazer exercícios moderados e oferecer sempre água, se possível, até com um pouquinho de gelo, manter o animal na sombra e ficar atento aos sinais de superaquecimento, de desconforto térmico para o animal. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná no Ar.